Revirei os quatro cantos Procurando seus encantos que o vento levou Só ficou água de pranto E a dor em cada canto que a gente se aborou Quem é que chora por mim? Quem é que chora por mim? Quem é que chora? Estão as marcas de batom numa cortina O céu maior na beira da piscina E a nossa toalha sobre o sol Restam as ruas de lua no chuveiro Meu coração que sofre o tempo inteiro O cheiro do teu corpo em meu sol Eu acreditei demais no amor De corpo, alma, me entreguei sem pensar Foi passando o tempo, eu fiquei Mais ontem, sozinho, sem ninguém Não, não acredito mais no amor Eu ouvi promessas de alguém E me apaixonei E me apaixonei Tenho a marca da desilusão Tenho o que der dó de mim E do meu coração E do meu coração Saibas que eu sou teu Tenho o verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Hoje amado Eu juro Se a dor não se acaba Jamais Pode tomar É tanto que nem É tanto apaixone Te amo No meu coração Teu joão É tomba atrás de tombos É tomba atrás de tombos Sem você Sem você Sem você Pro meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho e eu volto Não está lá de dentro Naquela noite fiquei embriagado Adormecido bebendo no bar Estava triste e desesperado Chamei seu nome e comecei a chorar Segue mulher Vai viver de mão em mão Porque o remorso Pouco a pouco lhe consome Sinto uma dor Dentro do meu coração Tenho vergonha Por você usar O meu sobrenome Tchau Tchau Tchau